E atenção, informação importante que acaba de chegar aqui pra gente da CNN. O Facebook acaba de divulgar uma nota e que informa que decidiu bloquear as contas no Brasil atendendo a solicitação do Supremo Tribunal Federal. A gente lê agora a nota que o porta-voz do Facebook acaba de divulgar. O Facebook havia cumprido com a ordem de bloquear as contas no Brasil ao restringir a visualização das páginas e perfis a partir de endereços IP no país. Isso significa que pessoas com endereço IP no Brasil não conseguiam ver os conteúdos mesmo que os alvos da ordem judicial tivessem alterado sua localização IP. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Essa é a nota que o Facebook acaba de divulgar e acaba de nos chegar aqui na CNN. Essa é a informação. Portanto, o Facebook decidiu bloquear as contas globais enquanto recorre ao Supremo Tribunal Federal. É uma determinação da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um primeiro momento não havia sido cumprida, mas depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou a responsabilização de um dirigente do Facebook aqui no Brasil, o Facebook dá uma recuada e decide cumprir a ordem enquanto recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, essa análise, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes realmente foi uma decisão muito forte, muito abrangente, porque ele atua não só no Brasil, nas contas que estão no Brasil, mas nas contas que estão divulgadas globalmente. Então, um ponto que o próprio Facebook já mencionou e certamente vai ser explorado pelos seus advogados é esse aspecto extraterritorial, que é um ponto muito comum nas relações internacionais, no direito internacional, se discutir isso quando as leis do país começam a atingir outros países ou outros atores. Mas, de qualquer forma, essa decisão do ministro dificilmente ela será mantida. E aí o próprio Facebook já pede, já informa que vai recorrer da decisão e ela deve ir para um plenário. Essas decisões são muito atípicas e elas, como foi mencionado, elas são muito fortes.